e fala galera nesse vídeo aqui eu vou mostrar um pouquinho do meu dia a dia aqui dentro dessa garagem tá e é o seguinte eu acabei de chegar eu fui buscar umas baterias fui buscar oito baterias para motorhome né tem um fornecedor de bateria aqui próximo e eu busco direto lá caminhoneta tá ali embaixo eu uso essa caminhoneta justamente para correr atrás desse material aí tudo que precisa aqui eu uso ela né é o carro de de ripa o carro de trabalho e se você curte o dia a dia da oficina aqui da garagem motorhome sonho quer saber mais sobre os motorhome sobre tudo isso daí já clica no joinha clica no inscreva-se você que não é inscrito aqui no canal tá pessoal tá trabalhando tá todo vapor agora é hora de almoço né a galera deu uma parada e assim ó você viu tá colocando um forro ali banheirinho já tá ali então assim tá todo vapor a garagem aqui galera tá meio bagunçado por conta de uma obra da sabeste que tem aqui fora cara fez uma lama terrível esses dias está chovendo e a garagem tá bem muita lama muita lama as baterias que eu peguei tá aqui ó acabei de chegar com as baterias e agora eu vou lá em Guarulhos que eu preciso encontrar em algum lugar em Guarulhos esse esse negócio aqui ó esse essa borracha na porta da Sprinter 313 eu tô com uma Sprinter que eu mandei para pintura fez a pintura completa carro tá prontinho só que as borrachas da porta quando o cara retirou as borrachas para fazer a pintura estragou as borrachas já tá ruim então assim eu vou ter que ir lá em Guarulhos correr atrás disso daí Guarulhos é um lugar que tem muito muita peça de van tem muito esse negócio então eu vou lá vou dar uma garimpada vou ter que achar isso e vai acompanhando aí galera eu sempre falo que carro utilitário é como que eu posso dizer as peças são peças muito específicas e não são baratas tá existe algumas peças você não encontra nova não é que não encontra nova é que se você for comprar uma borracha de porta de acabamento aqui a borracha interna ali nova só vende na concessionária só tem original muitas vezes o valor da concessionária é um valor abusivo é um valor assim fora da realidade entendeu por exemplo você ir lá comprar uma borracha de porta que custa tipo 1.500 reais tem a mínima possibilidade então na hora de você fazer a reforma fazer algumas restaurações no teu carro utilitário muitas vezes você tem que recorrer a esses desmonte né desmanche a esses lugares porque porque lá é peças peças usadas peças semi novas peças de carro batido peças de carro sinistrado peças desse tipo de carro que vem de leilão né então assim muitas vezes lá também nesses nessas auto peças de usado também não é tão barato mas assim às vezes é trinta por cento do valor e aí o pessoal pode falar assim pô o cara mas por que que eu não compro novo por que que eu não compro novo porque muitas vezes se você for pegar um carro usado se você for pegar um carro é que vale por exemplo quarenta mil reais e você for colocar tudo de concessionária tudo novinho você vai gastar oitenta mil noventa mil no carro para você restaurar ele e aí não compensa seria melhor você ter comprado um carro zero um carro mais novo então assim como o carro já é usado como o carro já é usado algumas peças algumas peças você pode comprar usada em bom estado peças boas peças de procedência você pode comprar usada colocar que vai durar muito tempo a vantagem dessas peças usadas é são peças originais tá são peças originais então assim muitas vezes você comprar uma peça usada uma lanterna original é melhor do que você comprar uma nova paralela eu digo isso porque por exemplo eu comprei duas lanternas traseiras para pôr na van na sprinter e não é original e assim não dá o acabamento sabe não casa a lanterna é novinha bonitinha mas não dá aquele acabamento que o original dá então às vezes é melhor você pegar uma lanterna usada em bom estado colocar que vai casar bonitinho ali e o carro vai manter aquelas características originais entendeu diferente daquele carro que você pega assim e a lanterna está desalinhada a lanterna já está amarelada por quê? porque é uma lanterna paralela que às vezes não casa e assim por diante vamos lá para Guarulhos que eu vou tentar encontrar essas peças lá tomara que dê tudo certo tá acompanhando aí cheguei aqui em Guarulhos aqui agora no primeiro desmanche ver se vai ter e aí meu querido beleza tranquilo você tem a borracha da porta da 303 aquela borracha do vidro ali do vidro que você fala é do quadro do quadro o vidro mas geralmente vai no quadro né é é mas tem o quadro a gente vende no quadro já vende completo né é onde que eu vou encontrar isso aí? é bem difícil hein porque quem tem o quadro não vai tirar a borracha é bem bem difícil de tirar a borracha porque quando você tem de quadro geralmente a pessoa não tem a borracha porque ela vai cortar para instalar entende? entende vai com a borracha vou dar uma olhada ali na lupa e ver valeu obrigado hein é primeira opção não tem e o cara já falou é bem difícil ele me animou bastante agora eu vou ali tem mais uns outros desmonte ali vou procurar nos outros aqui em Guarulhos deve ter uns deve ter aí uns 10 uns 10 umas 10 lojas que é de desmonte de desse tipo de carro utilitário né então se eu não encontrar aqui em Guarulhos dificilmente vou encontrar em algum outro lugar da face terrestre então ó parei ali atrás não tinha né parei ali atrás não tinha já vou parar aqui de novo ó aqui do outro lado ali ó do outro lado ali já tem uma outra loja já tem uma outra loja ali do outro lado que é o mesmo esquema é de peça de van né deixa eu dar uma olhada aqui tudo bem? deixa eu falar você tem aquela borracha da porta da 313 a borracha que vai no vidro ali tem ela é difícil né é difícil né será que lá na look diesel tem? mas provavelmente tá lá beleza obrigado hein obrigado mais um aí não tem aqui eu vou agora tem mais uns quatro aqui pra cima que eu conheço e eu vou ficar nesses outros também e o negócio é corrida galera é corrida porque apesar de parecer fácil você restaurar um carro você montar um outro home apesar de parecer fácil tem suas dificuldades então por exemplo eu saí de lá da garagem vim aqui pra Guarulhos pra correr atrás dessa peça aí e o tempo que eu tô fora da garagem não estou produzindo lá dentro entendeu? então assim tem que encontrar a peça o mais rápido possível pra voltar o mais rápido possível pra garagem novamente pra continuar produzindo lá dentro lá então assim não é fácil não é fácil agora com a segunda loja aqui tô atravessando ó essa daqui é a ponte que atravessa da Avenida Cis Ribeiro pra Avenida Santos Dumont atravessou aqui essa ponte aqui você já tá em Guarulhos aqui a gente tá saindo de São Paulo atravessou a ponte já tá em Guarulhos Cumbica aqui em Cumbica também tem diversas lojas que vendem peças de van peças usadas peças novas e assim por diante bora garimpar bora garimpar bora mais uma bora na próxima vez boa tarde boa tarde tudo bem bom deixa eu falar pra você você tem aquela borracha que vai no vidro da porta da Sprinter 313 uma porta a porta do motorista e a porta do passageiro a porta do motorista e a porta do passageiro eu acho que não só tem a lateral e a traseira deixa eu tomar mas não é a borracha da porta é a borracha do vidro é aquela que é a canaleta né tem não beleza obrigado hein é galera mais uma loja aí e também não tem é por isso que eu falo muitas vezes você comprar um utilitário pra você restaurar pra você arrumar não é tão fácil porque tem algumas peças específicas que você não encontra não encontra nem nova e nem usada aí vocês podem falar assim pô vai na concessionária pega na concessionária eu tenho certeza que na concessionária não tem se tiver é por encomenda e deve ser um preço assim que você vai cair pra trás você vai falar assim não melhor vender o carro melhor vender o carro do jeito que tá e não comprar mais isso daí e desistir da ideia então você tem que ter essa essa malícia aí de correr atrás ter conhecimento saber correr atrás e aquele conselho que eu sempre dou pro pessoal carro utilitário compre ele o melhor possível não fica comprando se você não tem conhecimento eu que tenho um certo conhecimento enquanto fico aqui ó batendo cabeça pra mim tentar encontrar essas peças e novamente montar o quebra-cabeça novamente montar o carro mas quem não tem experiência quem não mora numa cidade grande igual São Paulo vai comprar um utilitário de leilão pra arrumar vai ter dor de cabeça entendeu então assim quanto menos dor de cabeça você tiver vai ser melhor segue a dica aí e aí meu querido beleza e aí meu querido beleza deixa eu falar pra você você tem a borracha da porta da Sprinter 313 a borracha do vidro não a da porta aquela que vai do vidro a canaleta da lateral ali é passageiro e motorista não tem ideia onde é que eu vou encontrar isso daí vocês vão achar lá embaixo na Santos Dumont ou na Luc Deezer ou só o novo mesmo na BK ou na Mercedes na Luc não tem dá uma passada no Jean na Santos Dumont no Jean isso demorou valeu obrigado hein e aí meu querido beleza beleza deixa eu falar pra você você tem aquela borracha da porta da 313 só a borracha do vidro borracha do vidro borracha do vidro 313 acho que eu tenho aí motorista e passageiro os dois lados quanto tá? faz 100 reais cada lado pega pra mim vou levar é a borracha delícia né ela vai pro ela vai no vidro ela vai no vidro no vidro a borracha do vidro a canaleta dá uma volta aqui bora lá essa aqui assim ó é essa borracha aqui assim ó é que vai na porta né isso borracha da Speed tem que ter uma borracha 313 canaleta borracha da canaleta borracha da canaleta borracha da canaleta acho que eu tenho na porta tem na porta dois lados é ele fica na porta os dois lados vai pegar pro senhor demorou para choque traseiro tem alguma coisa aí? lente do retrovisor lente do retrovisor quer que a massa? 23 não para trás só tem a 23 para só que traseiro e diante ele tem alguma coisa aí mano? só vou ter o traseiro só tá tá um isso? tá 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 e aí e aí galera me acendeu até uma esperança aqui mas não rolou eu entrei lá dentro para dar uma olhada se os caras tinham a peça e eles tinham um lado só mas a borracha estava estragada como é peça usada né ainda estava até na porta mas a peça está estragada e eu não vou colocar uma peça estragada no carro se você vai colocar uma peça usada tem que ser uma peça boa a borracha boa aí eu vou ter que agora minhas opções aí de peças usadas se esgotaram eu vou ter que então correr atrás da peça nova e aí quando você compra um carro para você arrumar montar e vender vai diminuir drasticamente aí o seu lucro só que assim não vou fazer gambiarra vou ter que correr atrás da concessionária vou ter que correr atrás de uma peça nova e colocar porque apesar de ser um carro usado eu não vou ficar fazendo gambiarra vou colocar uma peça boa tentei achar uma usada boa não consegui então vamos tentar aí correr para encontrar uma nova e aí galera cheguei aqui na garagem e infelizmente não encontrei a peça que eu estava querendo encontrar tá mas vai ficar para uma próxima vou correr atrás aí na internet vou tentar ir na concessionária ver se eu encontro por um preço bacana mas assim é um pelo que eu vi é uma pecinha um pouco difícil de se encontrar aparentemente falando assim nossa uma borracha da da janela é tão difícil de encontrar assim é difícil quando se trata de carros utilitários às vezes um simples detalhe uma simples pecinha é muito complicado de achar mas não vou desistir não vou correr atrás a gente vai conseguir achar essa peça aí cheguei aqui vou entrar para a garagem novo dar uma trabalhada lá ver como é que está as coisas e me organizar galera curtiu o vídeo clica no joinha você que não é inscrito no canal clica no inscreva-se se tiver alguma dúvida comenta aí embaixo Lucas eu tenho eu sei onde é que tem essa peça aí comenta aí embaixo me dá uma força também para ver se eu acho esse negócio logo valeu tamo junto forte abraço